Olá meus amores, hoje eu venho com uma dica especial para você que está sofrendo com hemorroidas. Eu vou te indicar um chá para você tomar durante uma semana, que vai ser excelente para você nunca mais sofrer de hemorroidas e vou te dar uma solução para resolver o seu problema, seja externo ou interno, de 24 a 48 horas. É uma dica fácil, é uma dica caseira que vou te ensinar agora, ok? Você vai precisar de uma colher de sopa de bicarbonato ou de duas colheres de sopa. Vai depender de como está a condição da sua hemorroidas externa, tá? Se estiver bem grande, então duas colheres de sopa. Se estiver começando, saiu um pouco, então uma colher de sopa é suficiente. Colocando uma colher de sopa de bicarbonato, você vai colocar assim, um pinguinho só de água. Vai fazer uma pasta desse bicarbonato, uma pasta bem grossa, tá? Para não ficar mole, igual está aqui, bem grossa, tá? Vai pegar um algodão, vai encher esse algodão com essa pasta de bicarbonato e vai colocar em cima da hemorróida. Na hora, vai arder de um a cinco minutos, tá? Talvez menos, com dois, três minutos já passa a dor, porque começa a arder na hora, por causa do carbonato, vai arder. Ainda mais que já está dolorida, vai arder. Só que vai resolver o seu problema. Você vai sofrer uns minutos, mas desde 24 horas ela vai secar, vai desaparecer. Se você é muito frágil e tem medo de sofrer dor ou de arder, então faz assim. Vai para um ambiente mais fresco, de preferência, enfrente o ventilador ou um ar condicionado mais fresco que vai te ajudar. Então faça isso. Você sozinho, deita numa cama e coloca e deixa ali esse algodão com essa pasta de bicarbonato durante 24 horas. Nesse período de 24 horas você não pode lavar no local. Então é melhor você fazer o quê? Tomar seu banho e faça isso. E fica 24 horas sem lavar ali. Você vai ver que vai desaparecer, vai acabar a sua dor, vai secar aquilo ali. Agora se tiver interna, se não for assim externa, se for interna você não precisa nem de colocar o algodão. Você vai pegar uma seringa, vai tirar a agulha, claro, a agulha você não vai usar. Vai colocar o bicarbonato dentro da seringa e vai injetar aonde você está com o seu problema. Uma colher de sopa é suficiente interno. Externa de uma a duas, dependendo de como está a sua hemorróida. Vai arder? Vai, mas vai ser uma alívio. Desde 24 a 48 horas você não vai ter mais, você não vai ter mais sofrimento. E o chá que eu vou te indicar é este aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra você o link pra você tomar durante a semana. Todos os dias, conforme eu ensino no vídeo. Durante uma semana, sete dias, de sete a oito dias você pode tomar sem nenhuma preocupação. Pra evitar que você venha ter este problema de novo. Você vai resolver o seu problema no momento, mas pra você não ter no futuro. Então, tome este chá durante uma semana. É excelente pra você, que é o chá de melão de São Caetano. Então, é excelente pra você. Toma do jeito que eu ensino no vídeo. Vou deixar aqui pra você na descrição. E faça isso aqui. Isso aqui uma vez só. É só você deixar 24 horas sem lavar no local. Se caso você tiver muita necessidade de lavar no local, então você coloca outra vez. Ok? Ele precisa ficar 24 horas. Eu sei que muita gente vai perguntar isso. E pode fazer de novo? Porque o meu já está velho, já está muito grande, já saiu muito. Eu posso? Pode. Você espera passar 24 horas e pode fazer novamente. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje pra você. Pra acabar com o seu sofrimento. Tanto o chá, como essa dica aqui. É só fazer com cuidado, bem limpinho, pra você não ter nenhum problema. Ok? Com certeza você vai contar. Olha, resolveu. Ardeu. Doeu a beça. Mas resolveu. Acabou com a dor. Acabou com o meu problema de hemorroidas. Espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.